O gravo do teu pai tá um disco quando o pedaço faz falha. Meu pai do Congo, vocês comoam com a colher? Vou dar parabolica e baixar, apresenta teu pai a cagar. A cabeça do teu pai é calendário, quando você é cabelo é feriado. Eu cada bom que eu como na Toledão, não merei já que tinha. Toma até o ano na mata falar com a colher, eu tô na brúbito. O sapato do topo é pombol, tá doer raiz. Toma até o ano na cadeia falar, tabaco é o taco. Toma até o escaroco aleijado porque não lhe agiu na muleta. Toma até a chica, é três sacapuca. Toma até a igreja, cheira a oração. Toma e comeu adobo, cagou poeira. Toma até o pedra, pediu desculpa. Toma é rica, comprou o biquíni com o cabelo. Toma e mandei na boca, pediu uma delas. Toma e comprou o... Toma e trabalha no gira, pela quitote. Toma e comprou o ropa, pediu pro. Toma e mecânico, soldou pra fogo. Toma e metade no chão, a chave de hoje. Toma e mecânico, la transition é algo que... Toma e蹲 no lugar... Toma e escaneam o garfo porque não tiram a muleta. Aplausos 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 Aplausos